Olá, e hoje vamos conhecer Sorano, uma aldeia medieval aqui na maravilhosa região da Toscana. Se vocês não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália. E nesse final de semana eu estou na Toscana para conhecer um pouquinho mais daquela Toscana mais desconhecida. E nesse momento eu estou para iniciar a descoberta de Sorano, uma aldeia medieval. Estamos em frente da Forteza Ursini, que olhem, gente, além de ser a forteza, a fortaleza da cidade, da aldeia, na verdade não da cidade, da aldeia de Sorano, é um hotel. Então é o lugar onde eu estou hospedada. Olhem que lugar incrível. Venham passear, vamos conhecer um pouquinho mais dessa forteza. Eu estou aqui na Via del Gueto, dessa pequena aldeia, né, dessa pequena aldeia medieval. E eu queria mostrar para vocês o charme, né, as pessoas... São quase 10 horas da manhã, mas está todo mundo dentro de casa ainda, descansando. E olha que lugar incrível. Eu estou literalmente apaixonada. Às vezes as pessoas acabam sempre colocando, né, aquelas metas tradicionais no próprio destino de viagem. E nesse final de semana eu estou aqui descobrindo novos lugares, novas aldeias, justamente para dar a possibilidade, né, para os meus seguidores, para os meus clientes de estarem conhecendo novos lugares. E esse lugar realmente é de um charme impressionante. Pessoal, e aqui a gente está no Maço Leopoldino, ou Roca Vecchia. Ou seja, o lugar principal de defesa da cidade, no caso aí de ataques e de invasões. Como vocês percebem, desta vista panorâmica, estamos no ponto mais alto de Sorano. Obviamente, em um lugar como esse, realmente aí no caso de um ataque, né, de guerras, era muito difícil que eles conseguissem subir aqui em cima. A proteção era assim, ao máximo. Estão gostando desse passeio comigo? Estão gostando de descobrir um pouquinho mais aí da Toscana? Aquela Toscana que quase ninguém conhece? Uma outra coisa super interessante, meus amores. Essa cidade era muito famosa pela Via Dele Cave. Eu não sei. Vamos ver se a gente consegue verificar. Aqui embaixo temos as famosas Via Dele Cave, ou seja, são vias com mais de 25 metros de altura, totalmente construída durante o período etrusco. Os etruscos fizeram essas vias aí como ponte de comunicação entre as várias aldeias. Normalmente, para fazer esse passeio, que é um passeio mais de trekking nas vias, que é um lugar incrível, infelizmente, hoje eu não vou conseguir visitar. É necessário pelo menos um meio-dia. Portanto, se vocês gostam de passeio, de trekking, caminhar na montanha, esse realmente é um passeio super aconselhado. Vale muito a pena mesmo. Além de visitar uma aldeia medieval como essa, tem outras aldeias aqui perto, que vou estar mostrando para vocês em outros vídeos, como Sovana, que é uma das aldeias que fazem parte do clube das aldeias mais lindas da Itália, epistiliano, conhecida como a Jerusalém do norte da Itália. Esse lugar realmente é incrível. Amores, eu vou continuar meu passeio me perdendo pelos bequinhos dessa aldeia, que é realmente belíssima e foi uma surpresa. Eu compasso para vocês que foi uma surpresa. Estou realmente muito satisfeita desse passeio e, sem sombra de dúvidas, eu convido vocês a saírem do tradicional, a saírem do clássico e deram uma oportunidade para o novo, para o autêntico, para aqueles lugares que a Itália tem tanto para mostrar, alguns lugares desconhecidos como esse, Sovana, essa aldeia medieval que passa um sentimento de paz. E eu gostaria muito que vocês viessem aqui e depois me deixassem um comentário dizendo nesse vídeo, Patrícia, valeu a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai ser super elente. Um beijo para vocês.